Caros irmãos, caras irmãs, jovens aqui presentes, internautas que nos assistem pelo canal espiritismo sul.org.br, o nosso boa noite estendido a todos. Que a paz do Cristo esteja conosco nesta noite. Vamos fazer a nossa prece de abertura, para que possamos na sequência começar a nossa reflexão da noite. Asserenemos os nossos corações neste momento em que interagimos com o mundo espiritual. Possamos nós, elevando os nossos pensamentos, unidos em uma só energia, agradecermos a Deus pela vida. Pela oportunidade de estarmos hoje reencarnados neste processo, nesta caminhada de regeneração de nós mesmos. Obrigado, Pai, de infinito amor, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade. Obrigado, Jesus, por sempre estar conosco, nos amparando e auxiliando nessa caminhada em que cada um de nós se encontra. amor, auxilia-nos, fortalece-nos e que possamos nós, amparados pelo Teu infinito amor, refletirmos a luz do Teu Evangelho. Agradecidos por esta oportunidade, damos por iniciada a nossa reflexão desta noite. O nosso tema de hoje é sobre o perdão. O perdão, o caminho da felicidade. Quando nós desenvolvemos esse sentimento nobre, trazido e enfatizado pelo Mestre há dois mil anos atrás, nós trilhamos este caminho que nos leva à felicidade, que nos leva à cura interior de nós mesmos. Quando nós, ao contrário, rebeldes ainda, relutamos em fazer esse exercício de adquirir esse sentimento chamado perdão, nós passamos a trilhar um caminho oposto. O caminho que nos leva à infelicidade e, muitas vezes, à doença que nos afeta psicologicamente e, até mesmo, nosso corpo físico. Então, vejamos a necessidade de desenvolvermos este sentimento, o perdão. Há 500 anos antes de Cristo, Confúcio, um grande sábio chinês, disse, não façais aos outros o que não gostaria que fizessem a vós. Numa época em que o homem, rudimentar ainda, dado a guerras, a violências, ainda não tinha condições de exercitar o perdão. Confúcio, então, recomenda, não façais aos outros o que não gostaria que fizessem a vós. Deixando ali a primeira semente, que dois mil anos depois viria, então, Jesus e diria, quando o homem, já mais apto à compreensão e ao entendimento de que perdoar é preciso, Jesus diz, façais aos outros o que gostaria que fizessem a vós. Subtraiu o não, já dizendo, vocês podem fazer o bem, vocês podem perdoar, façam ao outro aquilo que gostaria que fizessem a vós. Dois mil anos já se passaram. E a gente, para começar a refletir, perguntamos cada um de nós, as nossas consciências, eu sei perdoar? É um sentimento que eu já tenho desenvolvido em mim? Muitos, muitos acham que sabem, que já perdoou, que já têm esse sentimento desenvolvido em si, que são capazes de superar as ofensas, as agressões, as traições. Mas muitos que pensam assim, não passaram ainda pela prova ou pela dor. E quando, porventura, passam, pois nós vivemos num mundo de provas e expiações, se desiludem consigo mesmo, porque acabam vendo o quão longe ainda estão de realmente saber perdoar. Muitas vezes nós caímos num processo de auto-ilusão. Nos iludimos em relação a sentimentos que pensamos que temos. achamos que já temos esses sentimentos desenvolvidos em nós. Mas ao passarmos pela prova, ao passarmos pela aflição, ao passarmos por aquela dor mais acerba, das dificuldades familiares, das traições, das desavenças, a gente acaba, então, caindo na nossa realidade. A realidade de que muitos de nós ainda não sabem realmente perdoar. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz esse texto, lá no capítulo 9, item 7. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Olha a profundidade desse texto. Nos convidando a perdoar aqueles que são os instrumentos dos nossos sofrimentos. E não impõe condições ali. É perdoar. Não tem desde que... Não tem. Não tem condições. E olha a importância que ele diz. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades. Que o perdão, ele não está dizendo que é fácil. Ele diz que é a mais penosa, mas também a mais meritória perante a evolução do Espírito imortal. quando ele consegue isso. E o benfeitor espiritual Emmanuel, ele fala que tudo aquilo que nós transferimos, falando de caridade, tudo aquilo que nós doamos ao outro, seja bens materiais, quais forem, um alimento, um agasalho, nós estamos fazendo, diz o benfeitor, uma transferência de um presente que nos é dado por Deus. Estamos transferindo algo que não é nosso, porque não vamos levar, transferindo ao outro os vários presentes que Deus nos dá. Ele acrescenta dizendo que nós não podemos doar nada que não é nosso. Nós só doamos alguma coisa quando é nosso. E o perdão, quando nós desenvolvemos, é um sentimento nosso. Por isso que é mais meritório. E nós, se formos lá no livro dos Espíritos e os ensinamentos se fecham entre si, um complementa o outro, Kardec também pergunta qual era a verdadeira caridade, segundo Jesus entendia. E os Espíritos dizem benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Jesus entendia como a verdadeira caridade sentimentos. Quando nós doamos sentimentos, porque isto sim é nosso, isso sim faz parte do patrimônio imortal do Espírito, quando é claro, nós já desenvolvemos isso em nós. Então a doutrina espírita amplia o nosso leque de entendimento e de compreensão, de tudo aquilo que o Cristo nos trouxe. A célebre frase, quando a mulher pega em adultério, é levada até o mestre, e todos aqueles que a acusavam pedem uma atitude do mestre. E todos conhecem essa passagem, Jesus diz, depois que nenhum quis atirar a primeira pedra, porque todos compreenderam que eram equivocados também, atire a primeira pedra, aquele que não tiver pecado. Todos olharam para suas consciências, revisaram a sua consciência, e viram que eram culpados também perante a lei divina, e então não cometeram aquele ato de atrocidade. E Jesus então diz, vai mulher, e não errei mais. E este convite nos é feito a cada encarnação. Cada vez que nós retornamos à terra para continuar a nossa caminhada evolutiva, Jesus nos diz isso, vai, e não errei mais. vai, adota uma postura diferente de transformação moral, vai, desenvolve em ti o amor, o perdão, a misericórdia que Deus tem tanta para conosco, e muitas vezes nós não temos nenhuma para com o outro, porque não sabemos perdoar. E aqui a gente vê muito isso quando você tem dificuldade de perdoar. É comum, alguém já ouviu alguém falar isso ou já falou, eu perdoo, mas quero justiça? Nunca ninguém ouviu? Eu perdoo, mas quero justiça. E aqui a gente tem que prestar muita atenção no sentimento que nos move quando a gente diz isso. muita atenção no que nós estamos sentindo. Porque às vezes não é a justiça que nós queremos, às vezes é a vingança. Mas a gente justifica dizendo eu perdoo, mas quero justiça. Então quando eu quero que aquele que me fez o mal ou aquele que fez o mal a outrem, que a gente eleia nas redes sociais as barbares e fica indignado muitas vezes, e a gente quer que este passe por tudo que ele fez o outro ou nós passar, não é a justiça que nós queremos. É a vingança. Qual é o sentimento que me move? Se eu quero ver o outro destruído ou passando por tudo que ele fez, eu não quero justiça. Eu quero vingança. Então qual é o sentimento que me move para que nós passemos a nos conhecer e então sermos capaz de desenvolver o perdão em nós? Será que é a justiça mesmo que eu quero? Ou é vingança? algumas frases muito ditas no cotidiano. Muitas ditas, quem sabe até muitas vezes, quantas vezes a gente não disse isso, viu? A justiça tarda, mas não falha. São frases daquele que ainda não consegue perdoar, mas que justifica o seu ato ou a sua incapacidade ainda por trás de uma justiça que ele exige, que ele almeja. O homem lá em cima não dorme. Essa é célebre, né? As pessoas ainda imaginam aquele Deus velho de barbas longas sentada num trono com um cajado e julgando. Tu vai arder no fogo do inferno, tu fez isso, vai passar por isso, rebaixando a divindade as nossas paixões ainda. Deus não mata, mas achata. Essa, então, e a gente vê, então, que como o conhecimento nos ajuda. Porque quando nós estudamos a doutrina espírita, nós compreendemos melhor as leis e a divindade. e jamais a gente vai dizer isso, porque Deus não vai matar e nem achatar ninguém, porque se nós formos lá na questão número 13 do livro dos espíritos, tributos da divindade, lá diz, Deus é soberanamente justo e bom. Alguém soberanamente justo e bom achata, mata, castiga alguém? Deus é imaterial. Está lá na questão 13 do livro dos espíritos. E a última é do tempo da minha avó, ele tanto fez que o homem colocou o dedo na moleira dele. Não é? Então é o nosso ímpeto de querer ainda disfarçado de justiça ou alegando ser justiça que o outro passe por todo o sofrimento que nos fez causar. Eu perdoo, mas que fique bem longe de mim. Ou seja, eu não perdoei. Ah, mas eu não fui o causador de nada, não sujei as mãos. É a desculpa de quando o outro passa por aflições, por dor e a gente diz, ah, tá, tem o que mereceu. Eu não precisei fazer nada, não sujei as mãos. Mas qual era o meu sentimento em relação a ele? E a gente vai ver, então, que o mal é bem mais amplo. Aquele pensamento que eu dirijo ao outro, querendo que ele passe por tudo que fez o outro passar, já é o mal. E não tem mais ou menos mal e nem mais ou menos bem. Mal é mal. Bem é bem. Então, aquele pensamento dirigido ao outro, que não é um pensamento bom, é o mal. É essa consciência que nós temos que ter. É isso que nós temos que desenvolver em nós e é isso que a doutrina espírita nos convida a fazer. rever os nossos sentimentos, rever os nossos conceitos e a partir daí, então, passarmos a nos beneficiar deste manancial de conhecimentos, aplicando em nós mesmos. É essa proposta da doutrina. A justiça deve ser feita. A gente fica se perguntando, tá, mas o cara fez isso, fez aquilo, fez aquele outro. A justiça deve ser feita? Deve. Mas a justiça deve ser feita para que o outro se regenere, para que o outro tenha a oportunidade de se regenerar. Se nós revisarmos todos os evangelhos, nós veremos que Jesus não era conivente com o mal. Ele condenava o pecado, mas não o pecador. Então, nós podemos admitir que o ato cometido por outrem é um ato maldoso. O ato é condenável, mas a criatura, a justiça deve ser feita para que ela se regenere. Ah, mas tem certas coisas que é inadmissível se perdoar. Se nós fizéssemos uma retrospectiva das nossas vidas anteriores, se nos fosse possível hoje fazermos um retrocesso nas nossas vivências, nós nos veríamos fazendo muitas coisas das quais hoje nós temos dificuldades de perdoar. E pensando assim, a gente deve dizer todos os dias, bendito esquecimento do passado. Obrigado pai por eu não lembrar que na verdade é a prova do infinito amor de Deus por cada um de nós. que não nos constrange para que nós possamos caminhar serenos na busca desta evolução necessária a cada um. E aqui Jesus sempre nos convidou a dar algo a mais. E para o perdão é isso que é preciso. Nós não podemos colocar o perdão num patamar inatingível. Nós temos que ter a disposição e a vontade de dar algo a mais daquilo que nós achamos que podemos. Eu posso perdoar. Eu posso superar isso sim. E Jesus nos convidou a isso em toda sua trajetória. se alguém lhe pedir a capa dele também a túnica. Se alguém lhe pedir para caminhar mil passos caminhe com ele dois mil. Dê algo a mais de você. Nós podemos. e a célebre frase perdoar ele não sete vezes mas setenta vezes sete. Essa frase do Cristo deixou como a gente diz no popular o Chico nosso Francisco Cândido Xavier numa saia justa. Quando chegou uma irmã e disse Chico eu tive fazendo um levantamento lá das vezes que eu já perdoei o traste do meu marido e eu acho que já deu isso aí 490 estou liberada e o Chico meio deu uma titubeada pois é né minha irmã e o Emmanuel o benfeitor espiritual se apresenta não Chico diga pra ela que é 490 cada ofensa é perdoar 490 vezes cada ofensa que lhe foi dirigida ou seja é infinitamente nós temos que perdoar sempre porque Deus nos perdoa infinitamente atributos da divindade soberanamente justo e bom e aqui o apóstolo Lucas dizendo quando nós fizemos apenas aquilo que nos foi pedido o que era nosso dever somos servos infiéis fechando com aquele pedido com aquela proposta do Cristo de darmos algo a mais de acreditarmos que somos capazes de doar algo mais de nós na conquista do perdão se a gente faz só aquilo que nos é pedido nós somos servos infiéis a quem e a quem e o que nós devemos perdoar será que tem alguém que merece mais ou menos o nosso perdão será que nós devemos perdoar mais uns do que os outros ou escolher quem nós temos que perdoar ou o que ou que tipo de ofensa nós podemos perdoar será que Deus quando olha para nós e nos permite retornar numa nova reencarnação ele escolhe então nós devemos perdoar a todas as ofensas indistintamente ah mas e e o marido aquele mala eu tenho que perdoar tudo que ele me faz e os homens é o contrário mas e a mulher aquela mala eu tenho que perdoar tudo que ela me faz quando nós reencarnamos nós escolhemos o nosso personal trainer que é o marido ou a esposa é um personal à nossa disposição todos os dias para que a gente faça esse exercício do perdão imagine olha que benção tem um personal ao nosso dispor para que a gente aprenda a desenvolver este sentimento nobre chamado perdão então nós não temos que fazer distinção perdão é perdão e quando foi demais e quando nós devemos perdoar Jesus já nos disse né dois mil anos atrás enquanto estiverdes a caminho deixar para amanhã amanhã eu vou lá bato na porta me desculpo mas se me olhar feio eu já vou me embora também assim perdoa antes de depositares a tua oferta sobre o altar reconcilia-te com teu irmão antes de render homenagens dogmas atos exteriores ir a casa espírita ir a igreja cometer ritos porque nada disso importa se o teu coração estiver manchado pelo não perdão vai lá e reconcilia-te com teu irmão e a gente adia muitas vezes e aí a criatura desencarna e aí a gente vê aquele desespero no momento das celebrações fúnebres e o mais desesperado muitas vezes é aquele que não perdoou a caminho é o que mais chora muitas vezes castigado fustigado pela sua consciência que lhe acusa não Deus porque Deus é soberanamente justo e bom mas a sua consciência lhe acusa do que deveria ter feito e não o fez reconcilia-te com o teu próximo enquanto estiveres a caminho por onde nós podemos começar exercitar o perdão eu diria que o lar é uma escola memorável é ali que nós tiramos as nossas máscaras é ali que nós mostramos quem nós realmente somos é no lar que nós temos a oportunidade de resgatar muitos dos nossos débitos pretéritos porque recebemos antigos desafetos às vezes no lar e muitos ainda se perguntam o que eu estou fazendo nessa família não caiu de paraquedas ali por acaso teve todo um projeto reencarnatório e nós tivemos o pai que merecemos a mãe que merecemos os irmãos que merecemos ah mas eu não posso perdoar um pai que me abandonou nunca mais voltou para ver como nós estávamos se estávamos vivos ou mortos são coisas comuns que acontecem no cotidiano da nossa sociedade mas nós deveríamos perdoar sim porque o simples fato de ele ter emprestado a sua genética para que nós reencarnássemos nós já somos devedores deles pela eternidade devedores pela eternidade porque se nós estamos aqui hoje é graça a esse pai é graça a essa mãe e se nós retrocedêssemos nas nossas existências anteriores nós veríamos muitos fazendo o mesmo que eles fizeram e a benfeitora espiritual Joana de Angelis ela vem nos dizer que tudo aquilo que nos incomoda muito nos outros tudo aquilo que nos irrita que a gente enxerga de imperfeição no outro e nos incomoda aquele colega de trabalho que a gente chega e diz mas como me irrita aquilo que o fulano faz tudo isso é o que nós somos e temos uma dificuldade enorme de olhar pra dentro e admitir que nós somos assim por isso nos irrita e a gente vê no outro a psicologia de Joana de Angelis nos esclarece muito em relação a determinados sentimentos que nós ainda alimentamos a gente sabe que tem que perdoar então mas como que eu posso desenvolver o hábito do perdão e aqui nós temos três condições que vão nos ajudar a fazer isso primeira temos que colocar o perdão ao alcance e não considerá-lo uma virtude inacessível então o nosso alcance eu posso perdoar eu tenho todos esses sentimentos em germem dentro de mim eu tenho que regar eu tenho que desenvolver eu tenho que fazer o exercício do perdão todos os dias eu tenho uma personal trainer eu tenho um personal trainer vou começar por ali por casa exercitando colocar ao nosso alcance e não achar que é inacessível segunda condição para desenvolver o hábito do perdão por que hábito? por que treino? um atleta olímpico ele não chega lá por acaso ele treina anos e anos e anos e horas a fio por dia para desenvolver aquela habilidade sentimento também não tem passe de mágica a partir de hoje vou perdoar todo mundo o cara vai me fechar no trânsito ali eu vou dizer tudo bem irmão o cara vai me chutar as canelas eu vou dizer nem doeu não é treino pensar no outro sempre com bondade quando eu penso no outro com bondade eu amenizo as coisas tentar ver uma qualidade mas não tem qualidade não tem qualidade nenhuma aquele lá que qualidade tem 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 e Deus vê qualidade nele nós temos em germem todas as virtudes dentro de nós pensar no outro sempre com bondade treino terceiro esse instrumento maravilhoso aí que nós temos ao nosso dispor e que sempre que a gente fala de autoconhecimento de como desenvolver este ou aquele sentimento está sempre ali prece prece perseverar na prece até modificarmos o teor energético entre nós e o nosso irmão eu convido cada um a fazer essa experiência se tiverem uma animosidade com alguém alguém que não gosta muito da nossa cara ou que nós não gostamos vamos começar a olhar com ele para ele ou para ela com olhos de bondade e todos os dias fazer uma prece por aquela pessoa mas uma prece sincera sentida e vamos ver se dentro de pouco tempo a gente não vai sentir uma mudança no clima como a gente diz vai chegar no trabalho e aquele colega aquela colega chata a gente não vai achar nem tão chato assim até que ele é legal prece muda o teor energético ao nosso redor e aqui Ramed nos diz que embora seja impossível não se magoar jamais nós nos magoamos não podemos nos magoar podemos faz parte ainda da nossa involução faz parte ainda da nossa trajetória de espíritos imperfeitos então nós nos magoamos quando nos ofende embora seja impossível não se magoar jamais perpetuar onde é que está o problema? perpetuar a mago perpetuar ou ignorar o frato desagradável pode ser comparado ao comportamento do escorpião que quando enraivecido inocula veneno em si mesmo com o próprio ferrão o que Ramed está nos dizendo aqui? que nós adoecemos quando a gente não pergoa não perdoa fica com aquele sentimento de mágoa de raiva de ódio nós adoecemos nos assemelhamos ao escorpião que enocula veneno em si mesmo e aí vem as doenças aí vem o câncer aí vem a gastrite aí vem a dor no estômago aí vem a dor de cabeça sentimentos desequilibrados tudo porque nós não aprendemos a fazer esse treino esse exercício do perdão perdão que nós possamos aprender a perdoar diariamente as ofensas que nos são dirigidas perdoar os nossos familiares perdoar os nossos desafetos perdoar aqueles que são causas dos nossos sofrimentos essa é a proposta de Jesus essa é a proposta da doutrina espírita e Maria Dolores na psicografia de Francisco Cândido Xavier ela nos diz indagas ao mundo em derredor o que fazer para ter mais luz ante um mundo maior e a vida te diz uma palavra só para ser feliz perdoar 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 para que vivamos em altos símulos na cúpula dos bens que usufruímos o perdão é a lei da própria vida tudo te ensina em torno alma querida perdoar 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 o chão perdoa a lâmina violenta para produzir o pão que te alimenta na lavoura a brilhar a madeira em casa o machado bronco ouviu na floresta o grito do tronco perdoar perdoar o trigo que móis para fazer o bolo a lenha que te ofertas calor e consolo no lume a creptar o topo da montanha o poço mais profundo tudo repete até ensinar no mundo perdoar perdoar considere alma querida e bela da existência nobre a vida mais singela ninguém caminha sem errar ofensas e agressões e agressões é preciso esquecê-las por mais luz pede um céu acendendo as estrelas perdoar 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 maria dolores senhor permaneça permaneça com todos nós senhor neste momento em que mais uma vez elevamos os nossos pensamentos a ti nós te agradecemos te agradecemos por tudo mestre te agradecemos por tudo pai amado que colocaste no nosso caminho te agradecemos pelas oportunidades de redenção que nos são ofertadas todo dia te agradecemos pela vida pela família pelas provas necessárias ao aprendizado e ao desenvolvimento do perdão em cada um de nós obrigado pai a ti mestre pedimos a força necessária e o fortalecimento para vencer cada prova e desenvolver os sentimentos mais nobres em nossos corações te pedimos mestre por aqueles que sofrem por aqueles que se encontram caídos nas sarjetas nas drogas no álcool por aqueles que se encontram nos cárceres privados da sua liberdade por aqueles que erraram assim como nós erramos muitas vezes olha por eles pai amado assim como olhas por nós olha por eles pai porque todos eles são nossos irmãos de caminhada possamos retornar aos nossos lares levando a